Põe aqui na tela a foto do Mineirinho, por favor, Alan. Põe na tela aqui a foto do Mineirinho. Vou contar uma história agora e daqui a pouquinho eu volto para o caso Aline, hein? Eu vou te contar a história de um homem, gente. De um homem de 33 anos. É esse aqui. Esse é o Rafael dos Santos Silva. 33 anos. Está preso, hein? E aqui, e aqui, ele foi fotografado pela polícia civil. Lá de Minas Gerais. Presta atenção no caso. Vou te contar esse caso. Esse cara aqui, ele fez uma coisa que, olha, vou te contar, hein? Olha o perigo que ele representa a sociedade lá de Minas. Esse aqui é o Rafael dos Santos Silva, 33 anos. Presta atenção no olhar dele. Como se estivesse visualizando o seu futuro na prisão. E o Rafael, ele é profissional da construção civil. Ele é pedreiro. Pedreiro. Dos bons. Porém, o Rafael, ele tem um vício. Mas ele trabalha para manter o vício. Mas nesse dia em que cometeu a pior das besteiras da vida dele, ele ficou entre duas opções. fazer o que era certo ou ir para o lado errado. Ele prefere a esquerda, o lado errado. E não fazer o que é certo. Mas eu vou te contar a história aqui do Rafael dos Santos Silva, conhecido como Mineirinho Ai. O Mineirinho, que você está vendo aqui na tela do Doze em Ponto, ele é alto, hein? Eu tenho por volta de um metro e setenta, olha, eu chego aqui nele aqui, um metro e setenta. Olha o Mineirinho, um metro e noventa. Um metro e noventa, alto, hein? Mineirinho é alto, magro, alto, olha aqui, um metro e noventa. Eu meço isso aqui, né? Um e setenta. E aí o que acontece? Esse Mineirinho, ele vai para a Lida. Trabalhador da construção civil. Estava construindo uma casa, ele e outros operários, outros profissionais também, assim como ele. Entre pedreiros e ajudantes. Ele trabalhando. Tijolo por tijolo. A obra era uma casa, gente. Uma casa lá na praia da Costa Vila Velha, uma área nobre lá de Minas Gerais. E estavam construindo uma casa, levantando uma casa. Tijolo por tijolo. A arquiteta chegou lá e disse, olha, o projeto é esse aqui. E verificou, e tá, olhou a engenheira acompanhando e disse, olha, o projeto tá indo legal, vocês estão trabalhando direitinho. Parabéns. Continuem assim. Respeitando o projeto. Né? Olha a metragem aqui. Aí mede lá um pouquinho e tal. Ok, o projeto é esse, tá original. Continuem. Por favor. E eles, ó, mete o sarrar para trabalhar. O Mineirinho era ligeiro, hein? Mineirinho ligeiro e tal. De repente, gente, deixa eu te contar uma história aqui. Este homem, o Rafael Santos da Silva, de 33 anos, conhecido por Mineirinho. Mineirinho. Aí o que foi que o Mineirinho fez? Chegando próximo ao meio-dia, ele já estava prestes a completar 34 anos. Prestes a completar a idade nova. De um dia pro outro. Aí um dia anterior, um dia anterior, ele diz, olha, amanhã é meu aniversário, hein, turma. Aí todo mundo diz, vamos bater o parabéns, os parabéns pro Mineirinho agora? Ele diz, não, agora não, amanhã só. É amanhã, amanhã é meu aniversário, porque é isso, né? Só tô avisando, porque aí vocês podem me dar um presente, quem sabe, né? Ele noticia que o seu aniversário seria no dia seguinte. E aí, os mineiros, eles têm um costume assim, tô cagado de fome, né? Ainda bem que a internet pode falar, porque se fosse rádio era uma bronca, não é nada. Tô cagado de fome. Aí todo mundo diz, ah, também chegou a hora do almoço. Quem vai comprar aí o nosso almoço? A nossa quentinha. A nossa quentinha. Aí o Mineirinho se predispôs. Ele diz, eu vou, pode contar comigo. Olha o Mineirinho aqui. Aí o Mineirinho pula do andame, quase meio dia, e ele diz, olha, bora fazer aqui a vaquinha, vamos arrecadar, e ele puxa a carteira, dinheiro da quisena no bolso, e ele sai contando aqui. Quanto é a quentinha? Dez, quinze reais? Tem regiões que custam dez, outras oito, outras dez. Vamos lá. Mas aí o Mineirinho disse, olha, vamos lá, dez reais a quentinha. Tinha cinco lá no local? Ou tinha dez pessoas? Então toma lá, dez de cada, compra as quentinhas para todo mundo, cada uma a sua, né? E o Mineirinho disse, eu vou buscar, vou comprar. Então, vamos arrecadar. Arrecada. Aí o Mineirinho arrecadando. Arrecada. Tá vendo aqui que o Mineirinho arrecada muito, hein? Ele arrecadou. E arrecadou muito bem. Arrecada. Cem reais. Arrecadou, foi comprar lá as marmitas. Disse, olha aqui, pia ousada, fica aqui que eu volto já, hein? Ô, Mineirinho, não demora não. Ele disse, não demoro não. Demoro não. Estavam construindo uma casa. E o Mineirinho disse, eu volto já. Nesse volto já, meu amigo, olha, o Mineirinho saiu caminhando. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, vinte e cinco, trinta, quarenta, sai contando. Cinquenta, sessenta, oitenta, oitenta e cinco, noventa e cinco, cem reais, cem reais. Aí ele para aqui e ele tem duas opções. E comprar o que pretendia comprar, o que de fato estava predisposto a comprar, desculpa aqui. E aí o que foi que ele fez? Ele para, ele para, que tem duas opções. Do lado direito fazer a coisa certa, do lado esquerdo fazer a coisa errada. O restaurante está desse lado aqui. Ele para, hein? Presta atenção. O restaurante está desse lado aqui. A biqueira, onde ele compra a droga, está desse lado. A biqueira. E aí ele para e pensa e diz, olha só, estou com dinheiro para comprar marmita, mas estou com dinheiro para comprar droga também. O que eu faço agora? O que ele deveria fazer? Comprar marmita. O dinheiro não era dele, era dos amigos. Se ele tem o vício dele, ele que se vire com o vício dele, depois se resolva com quem vendeu para ele. Mas aí o mineirinho, ele fica aqui com o dinheiro na mão e fica, o que é que eu faço? Começa a coçar a cabeça e começa a ter sede. A boca começa a ficar seca, se é que me faça entender. E aí ele começa a ter uma ideia. Ele diz, espera aí, eu não vou comprar marmita não. Os meus amigos que me desculpem, afinal de contas amanhã é meu aniversário, eu vou comemorar com esse dinheiro aqui. Eu vou na biqueira. E ele vai para a esquerda, amigo. Não vai para a direita, não. O restaurante ficou mais longe do que estava para ele ali. Estava. E aí ele vai para a biqueira. Lá ele compra drogas. E no meio do caminho, o mineirinho... Eu tenho outra foto do mineirinho aqui, Alain, por favor. E no meio do caminho, ele já comprou lá os entorpecentes. Deixa essa imagem aqui que eu vou contar a imagem aqui. Esse é o local do trabalho do mineirinho, hein, gente? Preste atenção aqui na tela do fundo, ao fundo. Esse aqui é até... Estou mostrando agora uma imagem do local do trabalho. Tem tudo a ver com a história. E aí o mineirinho, na volta lá, ele foi comprar entorpecentes e volta. No meio do caminho, ele encontra aquela mina. Aquela mina descolada, que ele já tinha dado uns pega. E aí o mineirinho disse, aí, tudo bem? Ela disse, tudo bom. Jogava no mesmo time do mineirinho. E ela disse, tudo bem, mineirinho. Como é que está? Quanto tempo? Amanhã é teu aniversário? Ela disse, é. Amanhã é meu aniversário. Vamos comemorar? Olha, eu tenho isso aqui. Para a gente usar. Aí ela fez e é. E ela ficou balançada, né? O mineirinho estava ali. Só que, onde seria isso? O mineirinho já não tinha mais dinheiro, gente. Só que o mineirinho parece que não tinha gasto todo o dinheiro, não. Sobrou 50 reais. Isso mesmo. Presta atenção no valor que estou te falando agora. Sobrou 50. Na carteira do mineirinho. Mas ele não quis gastar como hotel. Ele disse, não, vou gastar como hotel, não. Não sei nem quanto é que é. E aí, vou gastar e tal. Vai que passa. Ele disse, peraí. Olha, eu fui comprar marmita e não comprei. Amanhã é meu aniversário. Não vou mais trabalhar, não. Depois dou uma desculpa lá para o patrão. Está tudo certo. Foi meu aniversário. Fui comemorar. Alguma coisa aconteceu hoje. Eu não fui trabalhar. Tudo resolvido. E ela disse, ok. E sabe o que aconteceu, gente? Deixa eu te falar agora. Presta atenção no caso do mineirinho. Põe a foto dele de volta aqui, Alain. Põe o mineirinho de volta. Aqui na tela do Doze em Ponto. Vai vendo comigo, internautas. Olha o mineirinho aqui. Aí o mineirinho disse, olha, amor. Já chama a menina de amor. Conheceu pouco tempo. Já está apaixonado. Se é que me faça entender. Vamos aproveitar? Eu e você? Nós dois? Daquele jeito. Ela topa. Afinal de contas, ele tinha ali o que ela queria também. Ela fez, onde? Eu estou trabalhando em uma casa. E esta casa está em construção. Estamos levantando a alvenaria. Mas os meus colegas trabalham até às cinco da tarde. Após esse horário, fica um breu. Fica vazio. Tranquilão. Dá para a gente ir para lá. Vamos para lá? Ela diz, ok. Topa a parada. A gente usa tudo isso aqui. E ainda namora por cima. Ela topa. Aí dá um certo tempo. Os pedreiros lá, que ficaram esperando o Mineirinho voltar com uma comida. Dizem, cadê o Mineirinho? Cadê o Rafael? Quando volta o Rafael Santos da Silva, de 33 anos. O nosso amigo Mineirinho, que saiu para comprar a nossa comida e não voltou. Aí os caras começam. Meu Deus, isso aí eu estou com fome. O outro também. Então vamos... O Mineirinho não voltou. O que aconteceu com ele? Eu acho que ele saiu para comemorar. Aí deixou para lá o nosso dinheiro e beleza. E vamos embora. E aí chega o fim do expediente e os operários vão embora. Aí chegou a vez do Mineirinho entrar em cena. Lá vem o Mineirinho, de mãos dadas com a mina, a pé. E lá vem ele caminhando. Sorrateiro, tranquilão, todo doidão, parcialmente. Ele começa a caminhar e vai chegando próximo lá ao local onde ele estava trabalhando, que deveria voltar ao meio dia para levar a comida dos parceiros. Mas não levou. Gastou dinheiro com droga. Lá vai ele chegando. E ele disse, olha, é aqui que eu trabalho. Topa? Ela disse, topa. Estou dentro. Literalmente, estou dentro. E ela foi para dentro mesmo. E aí o que aconteceu com ela? Eles sobem, têm acesso à casa. Como já estava tudo vazio, os pedreiros tinham indo embora. Todos eles foram embora. Terminou o expediente. O outro dia era o aniversário do Mineirinho. E ele disse, vamos comemorar. Estou aqui, vamos usar tudo isso aqui. E vamos namorar. Topa? Ela disse, topa. E conversaram ali, namorar. Beijo, abraço e aquilo também que você está imaginando. De repente, eles usaram tudo que ele tinha comprado na biqueira. Tudo. O Mineirinho estava doidão. Doidão. Mas pensa num doido. Ele estava louco. Aí, fizeram tudo que tinha que fazer. Deram aquela descansada básica. E de repente, ele pega a carteira e puxa. Quando ele puxa a carteira. Põe aquela outra imagem, por favor. Põe aquela imagem. A outra imagem, Alan. Por favor. Tira o Mineirinho. Isso. Neste local, isolado pela polícia lá de Minas. Alguns tapumes. Está vendo aqui? Tapumes. Restos de construção. Aqui, o famoso andame, né? Toda construção tem que ter. Os andames. De metal. Ou de metalom. Os andames. Para dar uma altura. Para que o pedreiro possa trabalhar tranquilamente. Levantando a parede. Já isolado. Porque essa área aqui foi a área do crime. Já vou adiantar aqui o desfecho. E aí, o que aconteceu? O Mineirinho puxa a carteira e diz. Cadê aquele 50 que estava aqui? E ele começa a procurar. De um lado para o outro. Ele imagina o trajeto que fez. Eu não fiz aquele trajeto. 50 estava no bolso. Só gastei 50. Comprei a porcaria. E aí, sobrou 50. Tem no bolso. Tu pegou. Ela olhou e disse. Não. Não peguei não, Mineirinho. Nem toquei na tua carteira, homem. Eu disse. Você pegou o meu dinheiro. Ela disse não. E o Mineirinho. E o Mineirinho começou a ficar agressivo com ela. Muito agressivo. Você pegou o dinheiro na minha carteira e eu quero agora. Ela disse não. Amanhã é meu aniversário. Eu preciso de 50. Eu preciso tomar minha cerveja. Minha cachaçinha. Amanhã é meu aniversário. Eu separei. Cumpri metade disso. E 50 para beber. Mas só que. Eu preciso. Me dá. Ela disse. Não tô com o seu dinheiro. O Mineirinho se estressou. Perdeu a paciência com a mulher. Começou a espancá-la. Deu um tapa no rosto. Joga a mulher no chão. Ela bate com a cabeça. Traumatismo crâniano. Pronto. A mulher tava ali morta. Na frente do Mineirinho. E agora, Mineirinho? O que é que tu vai fazer com a mulher morta, homem? O Mineirinho teve uma ideia. Uma ideia que realmente, olha... Vou te contar, hein? E aí, o que fez o Mineirinho? Olha aqui a imagem. Você já tá imaginando já o que eu vou falar. O Mineirinho teve ideia. A mulher tava ali morta ao chão. Jogada ao chão. Bateu com a cabeça. Morreu e tal. Ele disse. Peraí, eu preciso jogar esse corpo em algum lugar. Põe outra imagem, Alain, por favor. Põe outra imagem. Aquela imagem que choca. Essa imagem aqui é a imagem do corpo. Está embaçado porque realmente a cena é muito forte. Mas isso aqui é uma parede. Olha que a parede é nova. Você lembra que no começo da história, arquiteto e engenheiro chegou na obra pra inspecionar e pra ver se o pedreiro, o mestre de obra, tava realmente seguindo a risca, o projeto? Você lembra? Essa parede aqui não tava num projeto, amigo. Essa parede, não. Mas o mineirinho, com a mulher morta ali, olha que desgraçado, né? Ele pega a mulher, põe encostada na parede original que tava pronta. Era a parede do projeto. A parede correta. Aquela parede que foi feita na régua. Se é que me faça entender. Sem nenhum defeito. Foi na régua. Aí o mineirinho põe o corpo da mulher lá, olha lá pra obra, vê que tem alguns sacos de cimento, tijolo aberta, tem água, tem areia, colher de pedreiro, material pra trabalhar, ele conhece, né? Ele domina bem a profissão. Aí o mineirinho foi que fez. Eita mineirinho. Aí o mineirinho teve a ideia. A mulher tá morta lá, jogada. Ele começa a erguer uma parede, gente. Ele vai erguendo uma parede, vai erguendo uma parede, vai erguendo uma parede, vai erguendo uma parede, até cobrir. E a mulher fica entre uma parede e outra. A original e a que ele construiu agora há pouco. Construiu e ó, picou a mula. No outro dia do aniversário dele, os pedreiros chegaram. E aí, que parede é essa aqui? E foi você que fez? Não. Não existia essa parede até ontem. E aí, o buchicho de que uma mulher teria sumido. Ora, Boles, e o mineirinho? Cadê o mineirinho que não voltou a trabalhar? Vamos dar uma costa nesse mineirinho. Nesse cabra safado. O mineirinho pegou o dinheiro da gente, picou a mula. Vou pegar. Vou pegar. É hoje. Deixa ele voltar pra trabalhar. E os colegas conversando ali entre eles. De repente, cadê o mineirinho? Não teria nada de mineirinho voltar. Pessoal x estranho. Esse dinheiro todo que ele levou da gente, não dava pra ele passar nem meio dia. Sumiu, deixou o trabalho pra lá. O valor irrisório, o valor da marmita, não valia a pena. Ele perdeu o emprego, cem reais. E aí, houve uma desconfiança. Uma mulher teria sumido ali na região. O mineirinho, ó, escafedeu-se no mundo. Cadê o mineirinho, gente? O mineirinho não foi trabalhar, deixou o trabalho pra lá, era aniversário, ninguém encontrou o mineirinho na rede social. Tô aqui, com meus passos, tomando a cervejinha. Eu tô aqui no meu trabalho, tomando a cervejinha, depois do expediente. Claro, ninguém viu, ouviu falar e nem viu, mas o mineirinho. Só que a parede continuava lá. A parede continuava lá. E aí, gente, e aí, houve a descoberta. A polícia investigativa, a polícia civil, eu quero que ele parabenizar, né? Todos que fazem parte da polícia civil, que a polícia investigativa é a essência da civil, a investigação. Ciente do caso, investiga, e aí, há necessidade de quebrar a parede. Vamos quebrar essa parede, porque essa parede não é a original do projeto. Você quem fez? Será que foi um mineirinho? Mas por que ele fez essa parede, hein? Pegaram uma marreta desse tamanho, olha a marreta desse tamanho, os operários iriam arrochar aqui na parede. Quebraram a parede. Quando que é? Tem outra foto, tem aqui? Eu tenho outra imagem, Vanderson. Tem outra imagem aqui, Alain. Põe outra imagem, tem uma imagem mais nítida da parede, já sem o corpo, tá embaçado, porque o corpo dela tava aqui aparente. Tem outra ainda. Vê se você encontra aí pra mim, por favor. Se você não encontrar, não tem problema, traz aquela de volta, que eu preciso contar a história. E aí o que acontece? Deixa aqui mesmo, ok? E aí o que acontece? Eles quebraram, os operários quebraram essa parede e descobriram que tinha um corpo entre uma e outra. aí, meu amigo, chocados, não era pra menos, local de trabalho, um dia pro outro, uma mulher morta, uma parede nova, meu Deus, quem teria sido? Sobra pro Mineirinho, primeiro suspeito. E a polícia deu uma tacada certa. Foi ele, foi ele, então vamos buscá-lo. De repente, de repente, eles, ao quebrar a parede, observaram que tem um corpo, a polícia é acionada, vai lá, constata que tem um corpo realmente, é de uma mulher, e quem teria matado a mulher? Desolvado ali, mas teria erguido, olha a habilidade de quem fez a parede. Mineirinho sumiu ontem e tal, tem vício de usar drogas, né? Ele lá com os vícios dele, ninguém tinha nada a ver, era ele quem ele tinha comprado. E aí, mas ele teria feito tudo isso aí, foi o principal suspeito, a polícia descobriu que tinha sido Mineirinho mesmo. Ele foi preso, põe o Mineirinho de volta aqui, Alain, agora, vamos ver a cara do Mineirinho já preso, de volta aqui. Na tela do Doze em Ponto, a tela do Mineirinho já preso, medindo 1,90m, é alto o Mineirinho, hein? Olha o Mineirinho preso aqui, gente. Esse é o Mineirinho, acabou preso, acusado de feminicídio, a mulher morreu, ele não comprou marmita que nada, não comemorou aniversário que deveria comemorar, mas fez a pior da besteira da vida dele. Está arrependido, o olhar dele diz, o que vai acontecer comigo lá na prisão? E ele pensa, olha só a imagem dos olhos dele aqui. Vai vendo, viu? O cavalo é alto, hein? Olha, 1,90m. Muito alto, hein? Quase 2m de altura. Triste fim da mulher, Mineirinho agora vai pagar na prisão a besteira que fez. Espero que ele se redima, né? Deste erro grave que teria seifado a vida de um ser humano, uma mulher, e que não faça mais isso ao sair da prisão e que pague por tudo que fez. Lamentável. Tire o Mineirinho agora, Alan, tira ele aqui, eu estou com o saco cheio dele também. Já vi demais a cara desse homem aqui. Põe agora o Facebook. Põe agora o Facebook. Põe agora o Facebook.